Tentativas de homicídio no leste de Minas, olha só. Em Governador Valadares, a polícia continua procurando um homem que tentou matar a ex-sogra por não aceitar a separação. O outro caso foi na cidade de Aymorés, que a Vivian Dias está chegando para contar os detalhes dessas ocorrências. Boa tarde para você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Vamos começar falando de Aymorés, um homem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, viu? O crime foi no centro da cidade, na porta de um hospital. Em conversa com a polícia, a vítima contou que foi até o hospital ver a ex-companheira. Porém, o atual namorado da ex-companheira dele não gostou nem um pouco, sacou uma arma e fez alguns disparos. A vítima saiu correndo, porém, um disparo, ele acabou sendo atingido por um disparo de raspão no pescoço. A polícia foi acionada, mas o suspeito do crime já havia fugido. Uma arma de fogo com duas munições, que segundo a polícia, possivelmente foi usada no crime, foi encontrada e apreendida pela polícia. Viu, Nico?